Diretamente do lado do Pernambuco Está entendendo nada do que está acontecendo, né? Deve só pensar, o que esse cara está fazendo no cabelo ainda? Fazendo uma massagem, não sei Gostou? Sorrisinho dele Agora você está ficando cabeludo Agora você está ficando cabeludo Cadê o cabelão? Eu quero saber quem é o cabelão Quem é o cabelão, hein? A minha 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 Agora eu tenho cabelo, galera O que será?